Porque eu tô precisando muito, essa novela me fez ficar com depressão, toda vida que passa essa novela eu fico com depressão Então Silvio Santos, eu te peço, não repita mais essa novela porque eu não quero Então eu não quero mais que essa novela Que passe mais na televisão Eu tô falando é sério Aí tão repetindo a novela Tão repetindo a novela, eu não quero mais que essa novela Não quero mais que essa novela repita de jeito nenhum na televisão Gente, por favor, Silvio Santos Sei gente, por favor, eu preciso ir pra Terezinha me consultar com o psicólogo lá Pra me normalizar da minha mente Chega de novela